Gente, essa história tá me chamando bastante atenção na internet, Bete Farias, você lembra dela, né, atriz conhecidíssima do público brasileiro, ficou muito famosa em Tieta e entre outras novelas, Bete Farias faz comentário absurdo, que comentário absurdo foi esse? Vamos te contar agora, tá tendo uma onda ali de justiceiros que começou a bombar na internet, é uma galera que agora falou que vai caçar assaltante ali em Copacabana, então essa galera começou a postar vídeo de soca inglês, sangrando, com máscara e tal, falando que vai caçar os assaltantes de Copacabana e isso viralizou na internet, né, aí a Bete Farias, que provavelmente não tava com nada pra fazer, resolveu comentar sobre o assunto, né, aí ela pegou uma reportagem que falava sobre essa história, né, de justiceiros de Copacabana, aí ela falou assim, ah, deve ser os filhos do Bolsa Família, né, não tem controle natalino, que é o que ela quis dizer, né, esse pessoal que recebe o Bolsa Família, além de não ter controle, né, sai tendo filho que nem louco, ainda gera esse tipo de gente, esse foi o pensamento dela, aí se você parar pra analisar que é um pensamento todo preconceituoso, vamos entender o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro é aquele estado onde os últimos quatro governadores foram presos por corrupção, se você tem vários governadores presos por corrupção, significa que esses governadores não estão nem aí pro estado, vai jogando o estado numa situação de corrupção sem fim, e o Rio de Janeiro, gente, é tão corrupto, que a maioria dos órgãos que deveriam funcionar em benefício da cidade tem corrupção, então você tem corrupção em todos os lugares do Rio de Janeiro, e o que que acontece quando você tem vários governadores presos, quando você tem uma corrupção em todos os setores importantes do estado, isso, desordem, desordem, ontem até subiu uma, 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 lá no Twitter, é, Cláudio Castro morreu, que é o novo governador do Rio de Janeiro, né, que é, que também não tá fazendo nada pelo Rio de Janeiro, aí ela, ela além de entender toda essa situação, ela vai lá criticar o pobre, não, se o Rio de Janeiro tá tendo muita assaltante, muita assalto, se o Rio de Janeiro tá, tá na merda, a culpa é do pobre, agora pensa bem, é, um dos, dos caras que postou, tinha um soco em inglês, se você acha que um pobre tem condições de comprar um soco em inglês, você acha que a galera que trabalha o dia inteiro, é, vai ter tempo de, de, de fazer esse tipo de coisa, sair caçando, é, supostos assaltantes de Copacabana, isso, isso é, isso, gente, é apenas um estado que está falido, depois de anos e anos de corrupção a conta veio, é um estado extremamente falido, não tem, não tem mais o, o que fazer nesse sentido, a não ser que tenha uma mudança geral, vai piorar, gente, quem mora no Rio de Janeiro sabe, aí a atriz, né, playboy, que vive uma realidade totalmente do povo carioca, vem com esse comentário, cheio de preconceito, na cabeça dela, quem recebe Bolsa Família, vai gerar filho bandido, nunca, rico não gera filho, é filho bandido, né, porque quando o rico tem filho bandido, eles dão outro nome, então, assim, é um preconceito, é um absurdo esse tipo de comentário, 2023, sabe, ela poderia ter feito um comentário mais inteligente, vindo de uma pessoa que se diz inteligente, né, e a Beth Faria, gente, ela, 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 a vida dela é cheia de polêmica, né, ela não tem moral pra fazer nenhum, nenhum tipo de comentário desse, o filho dela foi investigado aí, por associação ao tráfico, foi investigado, tá, investigado, não significa que ele foi, que ele é, ou tem alguma coisa a ver, mas ele foi investigado, a filha dela acusa ela de ser uma sociopata, pesquisa aí, se você estiver ouvindo, pesquisa aí, filha de Beth Faria, ela acusa a mãe de ser uma mulher louca, tóxica, totalmente controladora, que a infância dela com a mãe Beth Faria, foi uma coisa assim, que traumatizou ela, e ela tá tentando fazer a mesma coisa com a neta, pesquisa aí a filha, o que é que a filha da Beth Faria fala, Beth Faria fala sobre a experiência de ter ela como mãe e de como foi a infância dela com mãe, então assim, esse tipo de pessoa, gente, a máscara cai em momentos inesperados, né, porque uma pessoa que tem esse tipo de comentário, falando que é filho de pobre, a culpa é do filho do pobre, né, e aí coloca um programa social, né, que ajuda muitas vezes pessoas que estão passando dificuldade, né, que é uma miséria, né, enquanto o político ganha 30, 40 mil reais aí, aumenta o próprio salário, o trabalhador tá aí, né, muitas vezes precisando de auxílio, não tem emprego pra todo mundo, mas aí, beleza, ela foi lá, fez esse comentário, e é óbvio, né, gente, que muita gente foi contra ela, eu não sei se ela já sabe do tamanho da repercussão, mas aí se ela tiver a coragem de querer se desculpar, ela vai dizer o que todo medroso faz, né, ah, não, eu fui mal interpretado, não, não foi isso que eu quis dizer, não, eu não, eu, eu adoro pobre, eu tenho um monte de pobre perto de mim, um monte de pobre trabalha comigo, esse é o comentário que ela vai fazer, né, mas essa notícia chamou a atenção na internet, né, e aí a galera não gostou, né, e tá certa, né, viu, a maioria das pessoas honestas aí que recebe auxílio, e recebe porque precisa, aí vem uma artista aí que se acha bambambam rica, falar que essa situação de justiceiro no Rio é culpa dos filhos dela, pelo amor de Deus, né, gente, tem que ter mais respeito, só sei que o nome dela tá bombando ali no Twitter, na internet já faz mais de um dia, depois desse comentário aí, e aí como eu te falei, né, eu não sei se ela vai se pronunciar, se ela vai falar alguma coisa, e provavelmente se se pronunciar vai falar que, ah, não, não foi isso que eu quis dizer, não, gente, eu tava com sono, tinha tomado uísque, não li direito à matéria, né, mas é nessa hora que caem as máscaras preconceituosas que muitas das pessoas têm, né, então vamos ver nos próximos capítulos, mas como eu falei, gente, pesquisa aí a filha da Beth Farias, e o filho dela, né, pra ver, pra ela falar da família dos outros, ela tem que ser exemplo, coisa que ela não é.